Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Toca Livros e Madras Editora apresentam Memórias de um Kiumba, de José Uscher, narrado por Tiago Baldo, Zé Zamota e Sebastião. Prólogo Não sou uma mentira, apenas uma verdade não proclamada. Não sou uma sujeira do mal, apenas um reflexo de seu futuro quando caminhar pelas sendas do desequilíbrio. Não sou um prepotente, mas quando me deparo com sua imundice interna, não tenho tolerância. Você é um estúpido e deve ter ciência. Não sou um infeliz, apenas um ser levando a infelicidade aos que merecem tal sentimento. Não sou um caçador da possessão, mas quando me procura, você me encontra. E quando me encontra, você me tem. Alguns durante toda a vida. Comigo não há verdades na metade do caminho. Comigo não há mentiras disfarçadas de desculpas. Comigo não há verdades consoladoras. Não vim para ditar conselhos, mas sim para lhe mostrar que aquele que é calado também pode falar por meio de um livro. Tudo começou em minha infância, enquanto observava meu pai batendo em minha mãe até cansar. Eu sempre era ameaçado desde pequeno. Se abrisse a boca, receberia como prêmio vê-la sangrar até a morte na penumbra de nossa casa imunda. Era tanta desgraça que dor e tristeza passaram a ser a forma de eu ver a vida. Os anos seguiram e aquele suposto pai que eu tinha ficou um pouco mais velho. De certa forma, eu o enxergava como uma fonte de inspiração para o mal. E assim me deixei inspirar na noite em que ele quebrou uma garrafa de vidro na cabeça de minha mãe. Depois de agarrá-lo e bater sua cabeça contra a parede, amarrei seus braços e pés e comecei a fazer cortes bem profundos com o vidro quebrado, enquanto minha mãe observava a tônita. Como já havia dito a ela, isto foi o que eles me ensinaram em todos esses anos. A arte de causar dor e agora eu havia me tornado um artista desse sentimento. Eu quis terminar o trabalho saindo pelos arredores do castelo onde habitavam muitos plebeus. Comecei a assassinar silenciosamente todos os guardas que garantiam nossa harmonia como seres humanos naquele lugar. Silenciosa e detalhadamente, foram mais de 40 homens mortos em uma única noite. Ao amanhecer, muitos jaziam mortos em seus lugares de descanso. E eu fitava a alvorada, completamente ensanguentado e nu. Queria que a luz do sol tocasse meu corpo, pois sabia que seria a última vez que o teria diante de mim. E assim foi. Quando os primeiros raios tocaram minha pele, senti o impacto de oito flechadas que perfuraram meu corpo e despenquei do alto da torre até o chão. De um sono profundo acordei na escuridão, na qual até hoje habito. Todas aquelas almas assassinadas por mim, somadas às que foram mortas pelos guardas, agora faziam parte de minhas dívidas. Mas ainda assim, continuei com minha obra de arte nas trevas, arquitetando maneiras de infligir dor aos demais. Já se passaram centenas de anos desde a época em que fui ensinado a não sentir dor. Ganhei batalhas contra a luz, mas perdi outras que me trouxeram para onde estou hoje, detido pelos guardiões da lei maior, os quais me sensibilizaram por meio da dor, para que hoje eu voltasse a sentir com toda intensidade o sabor do sofrimento. Por tal motivo, vejo-me obrigado a revelar visões sobre a dor humana, suas ações e reações, suas decisões negativas e sentimentos destrutivos, que fazem das trevas uma história intensa, profunda, sombria e dolorosa. Que minhas reflexões lhe sirvam para uma visita a algumas profundezas dos desequilíbrios e que, a partir da dor alheia, seja possível racionalizar sua vida e evitar as armadilhas de caminhos rejeitados por muitos. A arte que aprendi também abrange ensinamentos para muitos. A luz não pode falar das lições da escuridão. A escuridão não pode opinar sobre a luz. Portanto, que a escuridão recite os poemas das trevas e que a luz cante as orações líricas da luz. Cada uma ensina a partir do seu lado, mas nenhuma deixa de ser imprescindível. Ao final, a noite o abraça em seu sono e o dia o acompanha em sua caminhada. Bem-vindo às minhas memórias. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros! Trazendo vida a seus livros!